Esse é o Encapsul e nós vamos falar agora sobre a última pesquisa que mostra uma queda na aprovação do Lula. É aquilo que eu falo para vocês, as pesquisas anteriores que tinham mostrado um aumento da aprovação do Lula claramente eram uma tentativa dos institutos de pesquisa de blindar o Lula nessa eleição, de favorecer o Lula nessa eleição. Você sabe, a impressão de que o Lula tem mais poder acaba dando mais poder para o Lula no momento que você tem que negociar coisas com os candidatos a prefeitos e vereadores. E todo mundo sabe, o Lula também, eles falam que a direita está encarando dessa forma, mas a esquerda também está encarando da mesma forma. Essa eleição de prefeitos e vereadores virou uma preparação para 2026. Ambos os lados do espectro político estão querendo ampliar suas bases nos municípios, para ter mais força e chegar em 2026 em melhores condições de disputar a presidência e o Senado. O Senado vai ser a disputa principal de 2026. Então, o que está acontecendo agora, na verdade, é o retorno ao normal. Por quê? Porque agora, meu amigo, a gente já está na reta final das eleições, o Lula já viu que não ajuda ninguém, os candidatos a prefeito recusaram a ajuda do Lula, então os institutos de pesquisa não precisam mais fingir nada. Então, eles voltaram aos números corretos que indicam que mais da metade dos brasileiros não gosta do governo Lula. Vamos explicar aqui qual é a situação neste momento. Essa notícia foi sugerida por Peter Pescoço de Tilápia, Botecão do Linguição e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a aprovação do Lula caiu e a reprovação aumentou, disse a pesquisa da Coaeste. Tem aqui um gráfico, eu não sei se é nessa daqui, eu acho que é aqui. Como é que vem a aprovação do Lula? Ela começou bem, mas isso é normal, todo governo começa com uma aprovação boa. Por quê? Porque o cara acabou de ganhar a eleição, não fez nada ainda, então você não pode culpar ele por problema nenhum e a tendência é que ele vai caindo. O que tem de anômalo nessa distribuição aqui, na verdade, foi a última medição que a Coaeste fez aqui em julho e eu apontei para vocês. Isso daqui está com muita pinta de número macetado, de número martelado aqui, para tentar ajudar o Lula na eleição, porque ele vinha caindo e o natural é que ele continuasse caindo. Não teve nenhum efeito que melhorou a percepção do Lula. Ao contrário, teve um monte de coisas que piorou a percepção do brasileiro sobre o Lula. Mas o que acontece? O Lula tinha que parecer que ele tinha cacife para a eleição de prefeitos esse ano. Então ele tinha que apresentar melhor. Aí fizeram essa pesquisa aqui, que foi justamente feita sob medida para dizer que o Lula melhorou. Olha só, está bem e coisa e tal. E agora estão voltando aos números normais, ou seja, está voltando à normalidade. A minha impressão, a minha leitura é essa, mas na verdade os números são piores ainda. Porque essa coisa aqui de dizer aprovação, o Lula está fazendo um trabalho bom, você aprova, você desaprova, coisa e tal, é uma questão que emocionalmente, culturalmente, o brasileiro costuma ser bonzinho com as pessoas. O brasileiro sempre gosta de elogiar ao invés de criticar. Isso é um problema, vocês sabiam disso? Que as empresas que produzem, que fazem pesquisa de mercado para produtos aqui no Brasil, um dos problemas que elas têm é que o brasileiro elogia demais. Na hora de perguntar, se perguntar para você se você gosta do produto, a tendência é falar que gosta. Não estou dizendo você especificamente, ou eu especificamente, é lógico, cada um é de um jeito. Mas na média, os brasileiros costumam ser muito bonzinhos com isso. E aí o que é o problema? O brasileiro fala que gosta do seu produto, mas não compra o seu produto. Na verdade ele não gosta, mas ele não tem coragem de falar isso, porque ele acha que está desagradando você. O brasileiro tem esse traço cultural de querer agradar a pessoa com quem ele está falando. Então isso se reflete aqui também, embora o governo Lula seja uma bosta completa, tem muita gente ainda disposta a falar que ele, que está bom o governo, coisa e tal. Mas para estar nessa situação aqui, é que já está muito ruim no final das contas. Então, quais são os principais problemas que o brasileiro apontou para o governo Lula estar ruim? Está aqui no Correio Brasiliense. Economia, 24%. É aquele negócio, é o que eu falo para vocês. Não adianta o governo Lula parir números aleatórios gerados pelo Porschman, que o brasileiro está vendo a realidade. Ele vai no supermercado, ele vê como é que está tudo parado, ninguém está comprando nada, ninguém está fazendo nada, ninguém tem coragem de investir nesse país. Eu vou falar num outro vídeo sobre a questão da nota da Moody's, que a Moody's elevou a nota do Brasil e coisa e tal. E como eu tinha falado com a decisão do FED americano e aqui do Banco Central Brasileiro, o Banco Central Brasileiro aumentar os juros, o FED americano diminuiu os juros, isso iria trazer, de certa forma, uma melhoria aqui para o Brasil. Também o pacote da China e coisa e tal. A grande questão é se esse pacote, se essa melhoria no Brasil vai ser capaz de superar a piora na percepção das pessoas aqui de que o governo não vai a lugar nenhum. Mas enfim, a gente vai falar sobre esse caso da Moody's em outra situação. Mas o fato é que a economia está uma bosta, todo mundo está vendo isso. Não adianta o Portman ficar parindo números bacanas lá, que fica o pessoal da Globo tentando passar pano. Ai, como é que pode? A economia está indo tão bem e ninguém gosta do Lula. Não, a economia não está indo bem. Violência, 17%. É um outro ponto que o Lula tem uma dificuldade enorme. Por quê? Porque o Lula vem com essa ideia de que... Bom, primeiro que a esquerda sempre foi leniente com o crime. Sempre foi muito garantista demais para o padrão brasileiro. É o que eu falo para vocês, ser garantista é importante. Eu sou garantista. Eu me considero um garantista do ponto de vista judicial, do ponto de vista do direito. Acho sim que polícia erra muito, tribunais erram muito. Então tem que tomar muito cuidado na hora de punições severas demais, de tirar direitos de recorrer e coisa e tal. Mas, dito isso, eu reconheço que a justiça brasileira e a polícia brasileira estão falhando no combate ao crime. Alguma coisa está errada nessa história. Garantismo demais também é um problema. Questões sociais, 16%. Chega a ser curioso isso, porque questões sociais é justamente onde a propaganda do Lula mais foca. E, no entanto, a população está vendo como algo ruim. Corrupção, me impressiona, a corrupção está só com 13%, mas é porque ainda não teve nenhum escândalo público na televisão de corrupção. Já tem um monte por aí, a gente já vem falando o caso, aliás, vou fazer um vídeo sobre isso, sobre o caso da Amazonas Energia, com os irmãos Batista e coisa e tal. Está na cara que isso é corrupção do governo Lula. Agora, ainda não saiu nenhum grande escândalo do petrolão e coisa e tal. Ainda vai sair no futuro. Por enquanto, só 13% estão preocupados com isso. E saúde e educação, que deveriam ser preocupações muito grandes, são relativamente pequenas nessa história. Ou seja, qual que é o grande problema? É a economia. Economia e violência. E esses são grandes problemas que realmente machucam o Lula enquanto candidato. É o que eu falo pra vocês. No final das contas, meu amigo, por mais que um candidato seja ruim, que seja um socialista, que só tome decisões merda, que vá lá na ONU e fale besteira pra caramba, se a economia estiver bem, não tem problema nenhum, meu amigo. O cara se reelege, o cara vai continuar governando, não vai ter problema nenhum. O problema acontece quando esse cara, além de todas as merdas que ele faz, começa a ir mal na economia também, né? E é o que a gente está vendo acontecer aqui no Brasil. A violência não é tão preocupante para o alto escalão aí no final das contas, tá? Mas para a população em geral, é um tema muito importante sim, né? Mais do que isso, É impressionante você ver aqui, como diz o Mário Sabino, que para mais da metade dos brasileiros, o Lula já é pior ou igual a Bolsonaro, né? O Mário Sabino, vocês sabem, tem a pecinha quebrada, né? Aquele pessoal que tem síndrome anti-Bolsonaro. De novo, o Bolsonaro cometeu, teve algumas coisas erradas no governo Bolsonaro, teve algumas decisões que eu mudaria ali no governo Bolsonaro, sim. Mas via de regra, o governo Bolsonaro acertou tudo, acertou 100% na pandemia, acertou na política externa, com exceção do caso do Putin, evidentemente que o Bolsonaro errou. Mas esse detalhe, tirando isso, entrar para o CDE, buscar mais alinhamento com o Ocidente, alinhamento com o Israel, o Bolsonaro acertou tudo na política externa. Brigar com a comunidade europeia pela questão do protecionismo europeu com relação a desmatamento e coisa e tal, é isso daí. O pessoal ficou nessa, não que o Lula vai voltar, vai fazer as pazes com a Europa, vai fechar os acordos com a Europa, e coisa e tal. O Lula não conseguiu nada. Por quê? Porque o problema não é a questão do que o governo brasileiro faz, a questão toda é que a Europa não quer importar as coisas do Brasil. Aí não adianta, meu amigo. É uma pena para os europeus, porque os europeus acabam pagando mais caro no alimento por conta desse protecionismo para proteger a indústria nacional lá da Europa e coisa e tal. Poderiam ter alimentos mais baratos nas prateleiras, mas preferem isso daí. Não tem nada que a gente possa fazer no final das contas. Bolsonaro estava fazendo a coisa certa. O Lula fica rastejando atrás do Macron ali, querendo o favor do Macron e coisa e tal, fica se humilhando e não vai chegar a lugar nenhum porque eles não querem, não vai acontecer. Então é uma besteira isso daí. Agora, repara, o governo Bolsonaro foi excelente, mas para 55% dos brasileiros o governo Lula é igual ou pior que Bolsonaro. E isso para o Bário Sabino é um absurdo, né? Não tem nada, não poderia haver nada pior do que o governo Bolsonaro e coisa e tal. E não, o governo Bolsonaro foi excelente. do ponto de vista da economia, ele fez a coisa certa, ele diminuiu o tamanho do governo, que era o mais importante, né? Como é que ele pegou esse número aqui de 55? É a mesma pesquisa, tá? Porque essa pesquisa fala que, olha só, o governo Lula é melhor do que o de Bolsonaro, agora são 38% que acham que o governo Lula é melhor do que Bolsonaro. Os dois são iguais, caiu para... foi para 22%. Ou seja, muita gente está vendo que Lula é igual a Bolsonaro, né? O que é o sinal disso? É o sinal do fim, da validade da propaganda. Muita gente vinha com a ideia que o governo Lula era bom por quê? Porque é a propaganda da televisão, né? O marketing do governo Lula pintava ele como melhor do que o Bolsonaro. Mas chega uma hora que a realidade se impõe, as pessoas percebem que não mudou nada de verdade, né? E o pessoal que acha que o governo Lula é pior do que o Bolsonaro ficou ali em 33%. Então, 38% para 22%, somando os dois aqui, dá justamente 55% de pessoas que acham que o governo Lula é pior ou igual a Bolsonaro, né? Então, assim, acho um absurdo isso, porque, na verdade, o governo Bolsonaro foi muito melhor que o governo Lula, muito melhor do que o governo Temer, muito melhor do que todos os governos que vieram antes dele. Mas repara como é que isso para o Lula é ruim, né? Ele vai chegar numa eleição em 2026 numa situação ainda mais complicada. E mesmo essa melhoria na classificação de risco do Brasil, que, na verdade, diga-se de passagem, é muito devido à independência do Banco Central, inclusive o relatório da Moody's fala isso, né? Que a independência do Banco Central que foi definida onde? Foi definida onde? No governo Bolsonaro. Ainda é característica disso. Olha como foi um governo positivo o governo Bolsonaro, né? Ainda hoje dá frutos na economia brasileira, apesar das lambanças feitas pelo Lula, né? Mas mesmo isso, é incapaz de responder à ânsia do Lula por dinheiro. O Lula quer porque quer gastar mais, roubar mais dinheiro, aumentar imposto, tirar mais dinheiro da população a qualquer custo. Então, no final das contas, é isso que vai acontecer. O Lula está entrando numa espiral que já era uma espiral decrescente e que agora tende a piorar cada vez mais daqui pra frente até as eleições de 2026, né? Eu falo pra vocês, o Lula sabe que está enrascado e o meu medo é justamente esse. O que eles vão fazer quando perceberem que não tem chance em 2026? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.